Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Sul Vika, virou quase um pagode né, mas enfim, é isso aí rapaziada que eu estou fazendo aqui hoje, de novo estou no cinema, oh cinema que não, estou no estacionamento, até parece que vem todo final de semana, é todo final de semana não, tem mó cota que eu não gravo né, pois é, falando de filme, o que que eu vim gravar hoje e falar do que? Falar de Homem-Aranha de volta, de volta ao lar cara, você pensou que era o que? Não, não é o filme do, como é o nome daquele cara lá mano, Chico Xavier né, não tem aquele filme lá que fala lá, como é que é meu lar, nosso lar, isso aí né, não, mas não é isso não cara, eu vim ver o Homem-Aranha mesmo mano, velho, foi foda, você dá muita risada, o bagulho é louco, o bagulho é louco mesmo, O Abutre cara, o Abutre, vamos colocar aqui, já vamos falar dos vilões né, tem um protótipo de Shocker, né, Shocker vocês estão ligados quem é o Shocker, Shocker é aquele cara lá que manda os impulsos eletromagnéticos pra cima do cara lá, aqueles impulsos, cara, apareceu um protótipo, morreu, Substituído Foi substituído cara, por um outro cara, um outro maluco lá, o Abutre mano, Batman, o eterno Batman, Michael Keaton, ele vai e vira o Abutre velho, olha, não foi ruim, mas não foi satisfatório na minha opinião É esquecível É esquecível, como o Hiname mesmo já disse, eu sei lá cara, ele poderia ser melhor, porque todo mundo sabe de como é a origem dele na HQ né, até mesmo os desenhos que passaram na TV Golobins, vocês estão ligados né, então, enfim, mas aí, vale a pena assistir, vale a pena trazer a família, é um filme muito legal, muito bom mesmo cara, eu daria uma nota 9 pra ele cara, daria uma nota 9 tranquilo, Eles abusaram um pouco também do que, do CG não é, como o Hiname mesmo já disse, já falou pra mim, a gente conversou, ficou numa conversa assim, de cima pra baixo, referente a isso aí, mas não é um filme totalmente perdido, eu gostei, vou dar uma nota 9 como eu já disse, e amanhã, e amanhã, porque esse vídeo logo logo tá no ar velho, amanhã, não tem vídeo, mas eu vou pro anime Friends, vou ver a banda Carapuça, é isso aí, ganhei lá o ingresso na cagada, na promoção do Nando Moura, velho, do Nando Moura, cara, vocês estão ligados que é o Nando Moura? É, o bagulho foi foda, foi engraçado pra caramba, ganhei o ingresso pra ir pro... É o Bangeida da internet Nando Moura Mas é isso aí rapaziada, se gostaram do filme, não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá um like, espalha pra todo mundo, fala que tem um marruco aí fazendo vídeo, é isso aí, cadê a bebida, cadê a bebida? Aqui a loucura acontece, se eu não like a própria E até segunda-feira E até segunda-feira